E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Need for Speed Eu vou jogar com esse carro muito bacana, o BMW M3 E46 Deluxe É um carro muito bacana, só que eu andei jogando aí galera e escabufei o carro todo galera, olha só que bosta mano Esse é o Need for Speed 2015, um jogo muito bacana, vambora, vambora jogar Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos e vambora, partiu Esse é o circuito, o maníaco ou o mestre? Bora E foi dado a largada Vamos lá então Essa corrida insana Circuito com muitas curvas né Vamos lá Com muita concentração, já peguei logo o primeiro lugar já Estou jogando com o volante Logitech G27 Esse magnífico volante Pô, deixei os cara pra trás hein, os cara Ficaram pra trás comendo poeira É isso produção, vambora O negócio é prestar atenção cara Nas curvas, frear Meteu o pé mano Eu não vejo mais a galera fazer gameplay de Need for Speed demais Parece que a galera enjoou né, mas é um jogo muito bom galera, é um jogo muito bacana Comprei esse jogo na promoção né, tava 40 reais Normalmente ele tá custando 130 reais, 120 por aí na Origin Eu comprei na promoção Eu comprei por 40 reais Não pode dar mole nada, um jogo maneiro pra cá Não mole não meu irmão, tem que aproveitar a promoção, vambora Tá fazendo merda já aqui Esse carrinho corre pra caralho mano Pichinho boa Faz um drift, faz um drift Nada a ver mano Drift vagabundo Tá chegando agora Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo Não sabe pra onde Ah não, não Bora, volta logo de novo Ah, ela geral já me passou mano Filha da... Bora, bora, dá pra recuperar Fiquei tirando tanta onda, tirando tanta onda Cadê o cara do primeiro lugar mano Ah, o cara, não é possível que o cara Fiquei o segundo Fala sério Porra mano, tá visitado em primeiro lugar Ah lá o carinha, tá lá na frente, desgraçado Vou pegar ele Jogar com o volante é bem difícil galera No controle é mais fácil Ai, 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 ai Seu caminhão Filha da... Bora, pelo menos O cara tá ali Dá pra pegar ele Aê Zé Arruela Tchau Tchau seu mané Seu otário Fica pra trás Ganhei Caraca Primeiro lugar Novo recorde pessoal Parabéns Vou tentar ver Vamos lá Muito bacana Legal Mandou bem Missão concluída É isso Produção O Spike Vamos ver o que o Spike vai falar comigo Sim, deu uma aula, claro Beleza Cara, eu ganhei na cagada mano Eu ganhei na cagada Valeu galera Vou ficando por aqui Muito obrigado você que assistiu Você que ainda não se inscreveu Se inscreva no meu canal Compartilha com seus amigos Deixe aquele like E aquele comentário Bacana Eu vou ficando por aqui Valeu galera Até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamers Um abraço Fui Tchau 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 Tchau